Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanius Analista Exatamente cara, eu estou aqui com meu querido Alanius Analytic Porque nós temos que falar de Mortal Kombat 11 mais uma vez Sim, nós tivemos o trailer de gameplay do Mortal Kombat Aftermath com Shiba Fujin e Robocop apresentando as suas habilidades E neste mesmo dia cara, já saíram coisas novas aí que a gente vai mostrar nesse vídeo pra vocês Como a customização do Fujin, todas as 3 gears que serão customizáveis ali, entendeu? Eles lançaram um vídeo mostrando todas elas, então a gente vai passar aqui e dar uma olhadinha todo mundo junto e tal Comentar um pouco a respeito e sobre as skins também, o que a gente pode esperar E eles também mostraram cara, uma skin específica do Robocop que faz uma referência linda ao Mortal Kombat 3 Que a gente vai mostrar pra vocês aqui também e comentar sobre o que a gente acha que pode vir no restante das skins do personagem, beleza? Mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo a deixar o seu like aqui embaixo e aqui no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos, é uma regra do YouTube Então já ativa o poder ficar esperto e vem com a gente, ativa esse sininho aí que o olho robótico do Alan já está analisando vocês ali E pegando sua alma bem no fundo dos seus olhos cara Ai, peguei uma alma ardida aqui É isso aí meus amigos, não se esqueçam de seguir a gente lá também no Swift ou no Twitch Que é a nossa plataforma de lives aí, que a gente está fazendo lives direto lá cara, toda semana Segunda, quarta, sexta ou sábado e algumas lives que a gente está fazendo Está no comentário fixado aí, cliquem aqui, depois acessem lá o site Cliquem no coraçãozinho que vai estar lá em cima pra poder seguir a gente E é nóis cara, precisa acompanhar a nossa transmissão ao vivo que é muito deliciosa Então vamos lá meu querido Alanius, eu vou trocar a nossa perspectiva de tela meu amigo Pra gente poder ver esse trailer deliciou junto aqui e comentando, vamos lá Aqui está, já estou com o BS Player devidamente aberto Aqui pra gente poder acompanhar Então, sem mais delongas meu amigo, taca ali o play Fudinho Fudinho Primeiro a espada dele, que é uma gear customizável Vários modelos Olha Gostei desse Sim Lâmina brilhante E muda a bainha também, né, não é só a espada Sim, sim Eu estou achando interessante os modelos que eles estão mostrando ali Olha Alguns bem em cima desse lance, dessa espada reta, né, dele Sim, olha que legal, velho Essa daí é boa, hein Muito top Fica muito legal Isso é pose de vitória que eles mostraram ali, eu acho Provavelmente A besta É Eu não gosto da besta mesmo Você tomou trauma de Mortal Kombat 4 dessa besta, né, Lance É, exatamente, cara Nossa Essa branca é bonita, hein Sim, tem uns modelos bem legais, cara É, olha essa daí Combinam bem, assim, com o status de deus dele, eu acho Algumas são muito mecatrafezinha mesmo É, algumas são... Sei lá Olha Olha Essa marra ali, eu achei legal Parece um negócio de couro preso ali Sim Ó Agora vamos ver ali A outra é o braço Isso ali foi intro Isso É, certeza E aí, cara É... Olha, cara Olha, parece do... Shenzung, né Isso Caramba As garra Essas mais rústicas, assim, com corda, cara Eu gosto muito disso É uma parada mais antiga, né Não trecton moderna, vamos dizer assim Exatamente Eu gosto muito disso, cara Eu gosto dessas de metal Eu gosto dessas de ter um pano aqui, assim, também Eu acho essa também legal pra caramba Parece que eu acho que uma rada Essa aí é intro, não sei Exatamente, cara É outra intro ali também E é isso aí, meus amigos Fudinho aqui Mostramos pra vocês bem rapidamente Todos os três guias do personagem Assim como algumas intros E também uma pose de vitória Eu acho que tinha duas intros ali E uma pose de vitória, de fato A gente sabe que é quatro por personagem Então a gente ainda tem algumas pra poder ver Saca? Eles devem liberar isso aí Talvez no Combat Pack eles mostrem mais alguma Na semana que vem Ou a própria Netherrealm E o Mortal Kombat 11 Liberem no perfil do Twitter deles Que eles gostam de fazer isso também E, cara Muito legal A gente agora sabe quais são as três guias do Fudinho Que serão customizáveis E em termos de skins, cara A gente viu no trailer dele aí De gameplay A skin normal que nos foi apresentada Do personagem, entendeu? E ainda tem mais três Pra poder ser apresentadas No trailer Eles ainda mostram mais uma Que ele tá com cabelo curto E tudo mais ali Mostra Capinha rasgada, né? Exatamente O Alanis até comentou nesse vídeo Que lembra um pouco Que ele tá lá no Mortal Kombat Mythology Sub-Zero Por conta da capinha vermelha, né? Tudo rasgado ali A roupa mais escura Exatamente, cara Então, assim Além dessa Eu acredito que eles possam Não tenho certeza Mas que eles possam Fazer uma referência também A aparição dele no Mortal Kombat 4 Você lembra? Que era uma parada de É tipo aquela alcinha Que passa assim Só numa parte do corpo Eu esqueci o nome daquele negócio Sim, sim, sim Parece suspensório Isso, suspensório Exatamente, cara Aquele cabelinho Todo chupado pra trás É muito esquisito Eu acho estranho Esse visualzinho dele ali É tudo que eu não quero Profundinho Aquele visual do Mortal Kombat 4 Eu quero apagar A memória que eu tenho dele No Mortal Kombat 4 Mano, é muito trauma Pra pessoa só Vocês tão vendo aí, né? Como é que... Eu jogava com ele, sabe? E tal Mas olhando hoje Uma coisa que eu nunca gostei Foi daquele Fatality dele Que o cara tá girando E ele vai lá Com a besta ali Sim É, pelo menos eles não vão imitar Esse Fatality aí Fica tranquilo, entendeu? A não ser que eles lancem depois Que nem fizeram no Mortal Kombat X Um pack de clássicos E vem esse junto Ou então eles incluem Não, não, não Chega, chega Ou então eles incluem Isso aí, Alain Num Brutality Nossa, cara Pode ser, cara É muito possível Porque eles colocam Fatalities clássicos Dentro de Brutalities Dos personagens também Olha só Pode ser que eles façam Essa leve referência A ele do Mortal Kombat 4 Pode ser que não, entendeu? Porque a gente tem a skin Totalmente atualizada Pro Mortal Kombat 11 Que a gente viu Que é muito foda A gente tem a do modo campanha Que é diferente A dessa que ele mostrou No gameplay Tá uma parada mais de Deus Mesmo assim Quando ele chega com o Nightwolf E tudo mais Eu achei bem louca Pode ser que seja Essa uma das skins A não ser que ela seja Personalizável aí E você tem que desbloquear De alguma forma Seja em liga depois Alguma coisa do gênera E uma quarta Que a gente não sabe qual é Ainda, entendeu? A gente vai ter que esperar Poder ver a criatividade Da galera aí Em cima desse design Mas não para por aí Meu querido Alanius Eu vou mudar minha perspectiva De câmera novamente Aqui pra vocês verem E aqui está Meu querido Alanius O próximo personagem Que nós temos que comentar Aí rapaz Que foi liberado Coisas novas também Depois do gameplay trailer É o Robocop Que vocês estão vendo ali No trailer Foi apresentado Aquela harmona Que a gente viu Que ele usa no Fatality Ele usa também ali Em um agarrão Que dá crushing blow Também logo depois E ela É um gear Customizável Olha só que bonito Eu achei bem legal Não tem muito O que customizar No Robocop em si Pensa por exemplo Se fosse customizar A máscara dele A máscara Não sei A máscara até dá Põe quebrada Mas por exemplo Se fosse mudar Sei lá A luva dele Você já ia sair Da característica do personagem Sim E eu estava conversando Com o Alanius também Sobre a possibilidade Quais gears Poderiam ser customizáveis No Robocop A gente já tem arma ali Que foi o grande champ Porque tem um negócio ali É porque tem que customizar Os outros poderiam ser A pistola dele Que ele está segurando Eles podem modificá-la De alguma forma ali E a gente conversando aqui O Alanius deu até Uma ideia interessante Né Alanius Manda aí O escudo dele No trailer A gente vê Um escudo que está inteirinho E a gente vê um outro Que está arrebentado Igual a skin dele Partindo da ideia Que o próprio Terminator O que foi customizável dele Foram as armas E nada Nele mesmo Troca skin Mas o que muda nele ali São as armas e tal Eu acho que ele vai seguir O mesmo padrão Exatamente cara E antes da gente passar Para a próxima coisa Que a gente tem que mostrar Para vocês Pensando em termos De skins aí Alanius Que ele pode ter Entendeu A gente estava conversando aqui E nós achamos cara Que seria interessante Para caramba Se eles colocassem A skin do novo filme Do Robocop Aquele lá com John Kinnaman Que faz o novo Robocop E tudo mais aí E tal Teve algumas pessoas Que não gostaram Que o Robocop dele É um aspecto robótico Por assim dizer Ele é mais tático Do que tanque Igual esse que a gente Está acostumado Dos filmes da década de 90 Entendeu Mas ainda assim Eu acho ele muito legal Principalmente com a cor original Você lembra Alanius Da cor original dele Antes dele ficar tudo preto? Sim Mas você sabe que O que eu gostaria É que eles Fizessem a versão preta Mesmo A parte clara Eu gosto dessa Versão clássica E se for trazer essa referência Que traga ela inteira Tudo preta Naquele aspecto ali Que parece mais um Cybercopy Do que realmente um Robocop Eu gosto daquele visual Eu acho ele bem legal Ele traz movimento Flexibilidade Ele traz muita coisa Para o Robocop Ele expande as habilidades Embora o filme Não seja lá essas coisas O visual Eu gostei bastante Exatamente Cara Eu também acho bem legal O design dele Com as cores originais Entendeu Porque quando eles colocam Ele tudo preto Ele fica cheio de LED Deixou de ser tático ali mano Porque você vê ele de longe Entendeu É complicado Aquele monte de LED Entrando ali no escuro Não dá não É foda Mas realmente é legal E se eles colocarem Essa skin desse filme novo Eles devem colocar Diversas cores para ele Inclusive a original Eu acredito As outras skins Que a gente imagina Que são quatro por personagem Fora as customizáveis Que a gente pega em biga Que eles lançam Em pacotes diferentes E tudo mais Provavelmente é A original Que a gente viu Do Robocop mesmo aqui E a que ele está Lá no trailer Mostrando né O Lanios Todo fudido Isso ali deve ser Uma das skins Que a gente vai poder Customizar dele ali também Entendeu Trocar no caso Só que aí cara Não acaba por aí Meus amigos Porque eles liberaram Hoje também Um negócio Que eu achei Muito Mas muito Foda Relacionado aí As skins do Robocop E a gente comentou Já essas três Entendeu Uma delas A gente gostaria Que fosse A outra Que ele todo fudido A gente imagina Que estará ali E a gente tem Essa terceira skin Aqui também A Lanios Olha só Que coisa muito louca Que é uma referência Direta ao Mortal Kombat 3 Que eles falaram lá Que é o Cyber Robocop Do MK3 Uma coisa assim Que como vocês podem ver O design lembra demais Cyrax, Sector, Smoke, Robóticos E tudo mais Olha que foda E ele tá com A proteção Retona Igual Era do Mortal Kombat 3 Mesmo Não tem nenhum detalhe Ali De musculatura É só aquele plate Mesmo Os vazamentos Ali Pra vazão de calor E o resto Cara Do jeitinho que era Cabelinho pra trás Bonitinho Exatamente Eles mantiveram Por exemplo Os pés do Robocop Eles mantiveram Da mesma coisa Que a gente lembra Aquele chinelo Ryder Que ele tá usando ali Sempre A gente vivia zoando A gente falava Que isso ali É o chinelão Ryder dele Não tem como Mas ele tá utilizando Ali o chinelo Ryder dele A caneleira ali Também lembra muito Esse caninho Aqui atrás Que é basicamente Da articulação dele Pra ele poder se movimentar Mantiveram também Eu achei bem legal Esse mix Que eles fizeram Do personagem ali E eu quero muito Ver questão de cores Meus amigos Só que aí Nós tivemos um pequeno Vislumbre na internet Porque o perfil oficial Do Mortal Kombat Eles liberaram Isso daqui Pra gente Galera Olha só a cor bonita Entendeu Essa skin Em homenagem Ao Mortal Kombat 3 Que eles fizeram E tudo Com algumas cores Já diferentes Alanis Olha só a cor bonita Rapaz Olha só o mostarda É Nosso querido Mostardinha Aparecendo aqui Olha aí Sectorzinho da vida Ketchup Nós temos aqui também O Cyber Zero Tem que homenagear também Algum Purple Rain Da vida aqui Olha aí Exatamente Mano Cara Um Cyber Purple Rain Exatamente Alanis falou bonito Um Cyber Purple Rain Pra gente Mano Muito legal Cara A sacada dessa galera Aqui Entendeu A gente ficou bem em dúvida Se isso aqui era montagem Ou não Mas a gente sabe Que nas skins Eles tem esses esquemas De mudança de cores Das quatro skins Padrões que a gente pode mudar Ali do personagem Entendeu Então Provavelmente deve ser isso mesmo E vai ficar bem legal A gente poder colocar uma skin Ali pra poder lembrar Cyrix Sector E tal Enquanto esses personagens Não vêm E se eles vierem De fato Mas então é isso galera A gente vai ficando por aqui A gente queria mostrar pra vocês Esses outros detalhes Que foram liberados hoje Pela galera da Netherrealm Perfil oficial do Mortal Kombat E agora a gente passa a palavra Para você Queira espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso que a gente mostrou Vocês gostaram dos três gears Que a gente vai poder customizar Do Fujim Vocês gostaram dessa homenagem Que eles fizeram aí Para os nossos robôs cibernéticos Dos Link Ways Colocando essa perspectiva Ali pro Robocop Quais as outras duas gears Que vocês acham do Robocop Que serão customizados Além da Harmonia Que a gente viu que vai ser Comenta aí embaixo A gente vai adorar ver a opinião De cada um de vocês E não se esqueçam Também deixar o seu like Aqui embaixo Aqui no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficar por aqui E não se esqueçam De seguir a gente lá no Swift Por favor Tá aqui embaixo No comentário fixado Cliquem Acessem a página Vão lá no coraçãozinho Clique no coraçãozinho Para poder acompanhar As nossas lives Meus amigos Um beijo Gostoso Eu dou uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Tchau Mois Tchau